O Clayton Jefferson Silva, eu posso ter pressão na linha de alta sem ter pressão na linha de baixa? Não. É impossível? É, não, porque daí não chegou combustível para a bomba. Se não chegou para a bomba, a bomba de alta não pode ter pressão, não consegue ter pressão. A não ser que o senhor esteja mentindo, falando que tem pressão e na verdade não tem. Então, pressão de alta sem pressão de baixa, não, não existe isso, tá? Tem que ter combustível chegando na alta para a alta mandar para frente, né? Beleza? Boa!